Hoje de manhã o presidente angolano foi homenageado pelos militares, num gesto que poderá querer significar uma maior ligação entre o poder político e o poder militar. Ligação aliás defendida por Eduardo dos Santos, que entende necessária uma maior dinâmica na ação militar, política e diplomática na procura da paz e no estabelecimento do sistema multipartidário. Um sistema de convivência democrática que, segundo José Eduardo dos Santos, não poderá contemplar forças que se apoiem no tribalismo, no regionalismo ou no racismo. A população angolana parece despertar para a nova realidade política e económica e social que se avizinha e de que Luanda terá forçosamente de ser um exemplo. Não há números oficiais, mas calcula-se que cerca de 2 milhões e meio de pessoas residem hoje na capital angolana, uma cidade em que a vida explode diariamente, indiferente aos problemas que afetam o país, como a sua economia muito débil e claramente em declínio. Refira-se a propósito que só em 1988, Angola gastou 12 mil milhões de dólares com a guerra. Preparando-se para o futuro, os luanenses aceitam com alguma resignação as consequências da guerra que flagela o país. Em Luanda, são já visíveis os reflexos da paralisação da refineria da Petrangol, sabotada na última semana de novembro por elementos da UNITA, como oportunamente referimos. Começa a haver dificuldades no abastecimento de combustível e é provável que o racionamento venha a ser decidido. Na sessão 2, o Congresso do MPL, a partir do trabalho, analisou e debateu as teses do último Comitê Central do Partido de Teses, em que se faziam algumas críticas ao estado da cooperação entre Portugal e Angola, mas em que se manifestava também, era bem expresso isso, o desejo e a esperança de que a cooperação entre os dois Estados pudesse aumentar e situasse a níveis mais elevados. No Congresso, o Presidente José Eduardo dos Santos traçou um quadro da situação em Angola, referindo que os problemas fundamentais do país não serão resolvidos sem a paz. Alguns pensam que é melhor alcançar este objetivo pela via militar, fazendo mais alguns sacrifícios, porque os nossos adversários são desonestos. Outros acham que é preferível encontrar uma solução política. Acho que devemos continuar a combinar todas as formas de luta, política, diplomática, militar, etc., para conquistarmos a paz. Segundo, se for alcançado o acordo de paz, devemos aplicá-lo com espírito de tolerância e reconciliação nacional e com vigilância para não sermos traídos. No encerramento do Congresso, foi também apresentado o novo Comitê Central do MPLA, alargado de 90 para 130 membros. A grande surpresa foi a eleição de Venâncio de Moura, Vice-Ministro das Relações Exteriores. Ainda a registrar, Jónio Eduardo Pinocchi e Paulo Tuba, ex-militantes da FNLA, foram também eleitos para o Comitê Central. O Congresso da Mudança. Novos estatutos, novo programa e uma moção de estratégia, abrindo o partido à presença de confissões religiosas, incluindo a católica, e ao reconhecimento de que, no seu interior, podem coexistir diferentes sensibilidades políticas. A FNLA foi um movimento que desempenhou um papel preponderante na luta da libertação de Angola. E o MPLA também foi um movimento que desempenhou um papel fundamental na luta da libertação de Angola. Ora, passaram-se no seio do MPLA uma série de transformações que, com certeza, dissiparam as diferenças fundamentais que existiam entre a FNLA e o MPLA. Portanto, em vez de manter duas organizações diferentes, eu penso que o momento é de criar, consolidar a unidade do país. E, por essa razão, eu pensei que era preferível reforçar o MPLA. Novas regras aceites. No horizonte, a edificação de um Estado democrático de direito, com garantia dos direitos humanos, do pluralismo de opiniões, da liberdade de imprensa e do reconhecimento da soberania do poder judicial. A economia mista, a garantia e o respeito pelo investimento estrangeiro e pela iniciativa privada. Mudanças profundas e radicais, mas às quais até mesmo os mais ortodoxos e até há pouco tempo defensores intransigentes do regime de partido único, não deixam de dar o seu aval. Se eu não estivesse de acordo, teria manifestado isso no segundo congresso do partido, em dezembro de 1985, em que começamos por analisar, à luz da situação econômica do país, um conjunto de reformas econômicas. Um congresso de mudança, com olhos postos também em Portugal, onde os negociadores do governo e da UNITA procuram os caminhos da paz. O senhor Savimbi e o seu partido deviam compreender que a grande vítima nisto tudo é o povo angolano. O Savimbi só está a prejudicar o povo de Angola, não está a prejudicar mais ninguém. Isso na realidade, ele é um partido político responsável, que tem o desejo de vir a governar este país um dia, em condições democráticas. Eu tenho a impressão que ele deve governar povo, governar árvores. Ora, esse povo que ele entende governar, deve estar vivo, não está morto. Guempela e Afenalá estiveram dando-nos na mão, um contra o outro, tal como acontece hoje com a UNITA. Pensa que poderá haver também um fim frio em relação à UNITA, para utilizar a sua expressão? Acredito que sim, acredito que sim, porque no fundo há uma condição que nos une a todos, somos todos angolados. Com a UNITA sem a UNITA, nós vamos continuar com o processo de democratização da sociedade. A paz, a grande esperança que se projeta deste Congresso, envolvendo civis e militares, como o jovem coronel das FAPLA, João Lourenço, ao que se diz, um dos delfins do presidente Eduardo dos Santos, hoje é exclusivamente dedicado às questões políticas e que coordenou a comissão de revisão do programa. O seu partido vai, portanto, a partir deste Congresso, admitir a livre iniciativa, de acordo com as leis do mercado. Vai também, ao que sei, admitir a liberdade da expressão. Ele defende também que a televisão não seja entregue à iniciativa privada, correto? Com relação à primeira parte, confirmo. Com relação à televisão, nós preconizamos que, a par do atual órgão existente, que é público, poderá admitir-se, eventualmente, a criação de alguma outra cadeia de televisão, no futuro, em que o Estado teria uma participação maioritária no capital social dessa empresa a criar, empresa ou empresas a criar, mas que a parte minoritária do capital dessa ou dessas empresas poderiam ser tomadas por um número bastante elevado de outros acionistas que não o Estado. A senhora acredita num final feliz nestas negociações com o Lita? Isto é, na assinatura do Sessão de Fogo. Estamos a dois dias do final de Abril. É provável ainda ser assinado a 30 deste mês? Sim, eu penso que nós, na vida, devemos ser sempre otimistas e em 48 horas muita coisa pode acontecer. Pensamos que, neste momento, estamos muito mais próximos da possibilidade de assassinar, de facto, um acordo de cessar-fogo. Houve, no passado, dias piores. Pelas informações que temos, nos últimos dias, as coisas têm vindo a correr um pouco melhor e estou esperançado que sim. desde que a outra parte, portanto, a Unita, não continua a colocar obstáculos no caminho da paz, pelo menos da parte da delegação do governo. Eles levam instruções do nosso governo, levam o calor de todo este povo angolano que os encoraja a tomarem todas as medidas no sentido de facilitar a assinatura o mais rápido possível desse acordo de Sessão. 30 de Abril, outra data de que se fala com insistência, 1º de Maio. Bom, eu não faço parte da delegação governamental que está nas negociações, não lhe posso dizer exatamente quando é que esse acordo será assinado. Simplesmente, devo dizer que estou esperançado de que, bom, se não for a 30 de Abril, mas, muito provavelmente, nos dias que se seguem a essa data, o acordo poderá vir a ser assinado. Inicialmente previsto para hoje, o encerramento do Congresso foi adiado para amanhã de manhã, aguardando-se com expectativa a intervenção do Presidente José Eduardo dos Santos. Com recolha de imagem de José Maria Fernandes e montagem de Espaço Junqueira, Carlos Albuquerque, RTP, Luanda. E aí E aí E aí